O que aconteceria se o chapéuzinho vermelho estivesse andando pela floresta e, de repente, encontrasse o coelhinho de Alice? A gente quer convidar você a escrever sua turma e descobrir o que acontece nessa história. Meu nome é Bechte e muito obrigado por ter essa oportunidade de trabalhar com esse projeto. A gente está aqui para convidar vocês para participar da oficina do texto e, agora, a Chapéuzinho. É uma oficina que a gente criou trazendo sete histórias da cultura universal, das histórias infantis, onde a gente junta diferentes personagens e, a partir desse encontro, os alunos vão inventar uma história nova. Espero que vocês gostem. Para essa oficina, a gente convidou a Felistina Jaffe, que é uma estudadora italiana, que desenvolveu instituições exclusivas para esse projeto. E eles passam por aqui e talvez seja. Agora, vocês possuem terra Christina Jaffe. Ajer flagra, que ela não seja em seguida na tela. A zucchini do texto e a folha para todas as histórias não se dirigam Então, vocês podem dar a câ Hetas e a Suidel Batallá. e discover beautiful things full of imagination and creativity. Obrigado.